Salve rapaziada, BoeB aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser a reação analisar de uma batalha que, mano, essa é a que estão mais me pedindo dessa última edição da aldeia Disseram que foi um bagulho absurdo, assim, que foi surreal, mano, que foi uma das melhores batalhas do ano Eu tô realmente muito curioso, muita gente questionou o resultado, muita gente falou que foi justo, muita gente falou que foi surra, muita gente falou que foi equilibrado Tô curioso demais, mas antes disso, deixa o like e se inscreve, porque esse aqui é o primeiro vídeo do dia Vou falar que você colocou na cabeça, vai ter dois vídeos ainda hoje, fora esse, às 3 horas e às 6, então dá aquela moral pra nós E bora pro vídeo, então, né, o vídeo basicamente é Prado e Magrão vs Big Mike e Vinicius ZN Round sangrento, fatada da aldeia, pelo que me disseram, o round sangrento foi entre o Prado e o Vinicius ZN, né, acho que foi isso, não sei, vamos ver Primeiramente aqui tá Magrão e Vinicius ZN, né, então vamos, 3, 2, 1 Já é da hora, vamos chegar tranquilo, trocando rima, quero ver o que cê fala, além de citar e jogar na cara As batalhas que cê ganham e pediam pra outros caras, eu vim pra cobrar mesmo, pra peitar pirar de o Sara Mano, eu vim aqui, que nem a MC, mano, vai, que que cê fala, cara? Só que eu não aceito a vitória alheia, meu mano, porque contra mim cê dá falha Eu sinto o momento, porque eu vivo o momento e ganho de você no momento, aqui na batalha Pra que eu vou falar dos seus, tu uma grão, da turma, perceber? Eu vou falar que eu ganhei, quando acabar de você Então primeiro você vence, e depois você já fala Por enquanto, mano, eu tô vendo que você não tá conseguindo encaixar na batalha A batida não dá falha, se cê fala e cê não faz, eles cobram Se cê fala, mano, não tem a rima, cê é massa e virou essa manobra Mano, você travou, não rimou, é por isso que eu sigo o Sagaz Pode cobra do MC, que eu sei que ele vai rimar mais Tá falando merda, meu mano, na situação, então pode falar Tu acha que com essas rimas manjadas, fora do mito e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho, porque as suas... Eu não vejo que é nada disso Pra mim, mano, você tá falando e tá faltando Com seu compromisso, porque sua rima é veia zoada Você precisa até ter uma ajuda Olhou na cara, zoou minha lata Já viu sua cara, que é de sartaruga Eu não falei Em que momento eu falei da tua aparência Meu mano, respeita que eu tô no clima Só que o que eu não deu de cara Eu vim compensar com rima Cê tá entendendo? No instrumental tu pode se achar o bonito Mas hoje tu rima ou mal Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo Mostrando com cê que eu completo com o resto Aquilo que você não tem de rima Você completa só com seu gesto Deixa eles entenderem o que cê fala Tô tranquilo daqui, nós já se joga Porque cê é fraco, o bagulho é como vivo A madeira de frente foi moral Ele falou que eu completo com gesto Eu faço com rima na situação Porque eu me venço até fazendo um libra Vai ser um a zero Já vou isso aí com a mão Tu acha que é bravo aliado Só que contra o papai Veio despreparado E aquela salva de palmas, família E aquela salva de palmas Pô Os caras engraçados Zene Por bem pouquinho, Zene Eita, agora é um jogo pesado Falaram que foi muito bom esse rosto Tô curioso Precisa bastante atenção Eita, agora é um jogo pesado E na sua frente o atapante Que não erra a bondaria Demorou, você é o atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar Se é do time do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada O atacante vai bater na massa A defesa tá armada A defesa tá armada Mas ela tá furada Por isso que a zaga Só joga a raio trancada Eu sou Real Madrid Quando eu tô na rima Da trancada tá aberto Não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado Que eu aumento o clima Cê vai pra cima Enquanto te otário Eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo Já é o meu underground Por isso que agora Eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo Você também vai cair Demorou você ao Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rima rara E quando cê puxar Cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara Isso pode ser Esse cara aqui É sem o de fazer Quer pica na minha cara Pode ser Porque ele quer fazer Com o pé Porque as palavras Não pode fazer Como assim com as palavras Eu não sou capaz de fazer Eu só respondi O que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim Porque a disciplina Só não toma a cabeçada Que ela tá ocupada Fazendo rima Deu Big Mas o prazo rimou muito Deu Big Deu Big Cara isso é uma coisa Que é um erro Tipo assim Por isso que eu odeio Duplo Street Vou falar depois o porquê Tem que ter votação Em todos os rounds É complicado Vou explicar o porquê E Pra mim foi 2x0 Depois eu falo Mas a gente vai ver O terceiro aí Que isso aí Acho que é o round E roda Dois MC Vou cair pro bug O que vocês querem ver? Dois MC Vou cair pro bug O que vocês querem ver? Dois MC Só rindo a rara Que eu mando na tua cara Porque quando eu improviso Eu prossigo no movimento Falando ainda pesada E infelizmente Tu nunca ousas A força do teu pensamento Mano eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Freestyle e improviso E com a minha fé grande Eu aprendo a mover montanha Bom ataque Bom ataque E esse papo agora Você vem mantém Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada Que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você Mas indo que apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica neles E a carabusa serviu O boot vai servir também Essa foi monstro Essa foi pela hein 3, 2, 1 Boa É por isso que na minha frente Mano eu tenho mandé Tá de boot de sandália Só que meu pé já deixada Tu vai seguir a soma Da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta O que cê fala Cê fala que a dor dele Você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque enquanto você acha Que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa Mano 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 O magrão Tem mais uma Tem mais uma não? Prontou uma volta hein Segura o melhor aí Por ordem de rima Quem começou? Barulho para Vinicius ZN Barulho para Prado Prado limpa Na grande final Lógico irmão Primeira vez do mano na casa Certo mano Finalista do nacional Vinicius ZN Certo parça É isso Zania Graças a Deus aí Chegamos na semifinal E faltam na correria Pra quem não tá ligado aí Vinicius ZN MC lá no Instagram Pra que já acompanhar o Corre A gente tá aqui agora Em São Paulo Rio Pra ficar louco É um orgulho pra mim Tá ligado Eu não vejo o MC de Pernambuco Num lugar faz muito tempo Tá ligado não E tá fazendo essa correria Não só por mim Mas pelo meu estado Tá sendo gratificante Cês tão vendo a minha cara hoje Mas não vai enjoar não Que o bagulho vai ficar doido aqui Muito barulho aí Com essa ativação Pum 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 Monstro E aí família Na humildade mesmo Muito barulho Pro Vinicius ZN Família O mano é monstro Caralho Finalista do Nacional Cusão Levar a mão não Mas no pisão de nós Tudo quer tá lá É o papo Por isso que ele faz isso toda hora E aí Cadê Esse é o tipo de clima de batalha Que eu gosto Clima amistoso Mas com sangue ao mesmo tempo Eu gosto disso Não coisa pessoal Você viu que isso aqui Foi uma batalha sangrenta Onde todos se respeitam Adoro isso Antes de eu falar dos resultados Falo dois pontos Primeiro ponto Negócio de dupla Dupla já é um formato Que não me agrada Porque banalizaram dupla Ao decorrer dos tempos Eu não culpo a aldeia Por estar fazendo dupla Agora esses últimos tempos Porque ali foi uma questão Mesmo de não ter opção Porque tinha muito MC De outro estado Então eles foram obrigados Não é que eles queriam Tá ligado E não dava Tinha muita gente De outro estado E pra fazer os caras De outro estado Poder rimar Eles tiveram que fazer dupla Porque não tem como você Botar todos os caras De outro estado E quem tá no ranking Na chave Não dava Era muita gente Sabe Só eles precisaram Fazer dupla Acontece Mas em casos normais As batalhas no geral Estão banalizando muito Dupla Principalmente escolhida Era pra ser uma coisa assim A cada 5 6 edições Uma coisa especial Onde vai todo mundo Rimando individual Durante várias semanas E aí Aí família Semana que vem É dupla Aí as pessoas Já começam a pensar Mano Eu vou chamar o cara Mais cabuloso Meu parceiro mais morto É uma coisa especial Dupla era assim antes Antes da pandemia Banalizou Agora o pessoal Tá fazendo dupla Por qualquer motivo Novamente Não é o caso Da aldeia A aldeia foi um caso Específico De muitos MCs de fora Mas as batalhas Em geral Estão fazendo dupla Por qualquer motivo E isso vem se perdendo Essa coisa da dupla forte Sabe Você pegar umas batalhas De dupla antigamente Não sei se vocês lembram Antes ali da pandemia As batalhas Era tudo foda Mano Porque era só dupla absurda Mano Os caras Os caras Iam pensando Vai demorar muito Pra ter dupla de novo Então eu vou chamar O cara mais cabuloso De todos Fazer uma dupla Muito forte Agora não Tem dupla toda hora Então o pessoal Fala Pegar qualquer um aqui Tá ligado Isso é um problema E o que acontece Já com a dupla Nesse mesmo problema Quando é dupla street Uma coisa que eu odeio Mais do que dupla Dupla street Porque além de não Ser dupla Você fode tudo Porque o bagulho é individual Não é dupla Eu entendo Que é um tipo De estilo de dupla Mas é uma merda Porque quem pega Grande parte dos ataques Não ganha Não porque não rimou melhor Mas porque a plateia Não vota Tá ligado Não vota por dois motivos Porque primeiramente É round de ataque O pessoal tá acostumado A botar em quem tem resposta Então a pessoa Que não ganha o round Fica se sentindo Meio que humilhada Como se ela não tivesse Ajudado em nada Que é o caso Por exemplo Do magrão Que ganhou a aldeia Comprado Sem ganhar um round Porque ele pegou Todos os ataques Mas não é que ele não rimou nada É que ele pegou A responsa mais difícil As pessoas não Não votam Geralmente quem tá atacando É muito difícil Muito difícil dar 2x0 Em Double Street Segundo ponto Quando dá 2x0 Que foi o que pra mim Aconteceu aqui As pessoas também não votam Principalmente se for No segundo round ali Eles vão começar A pedir terceiro Se a batalha for boa Só que isso é um problema Cara Porque por exemplo Eles tão pedindo o terceiro Baseado em como foi foda O segundo round Saca? Então tipo assim O Big Mike e o Prado Fizeram um round muito foda Aí o pessoal fica animado Grita terceiro Mas eles não pensam Que quem vai no terceiro Não é o Big Mike e o Prado É quem ganhou os rounds Então foi o ZN e o Prado Então de certo ponto Eles fuderam Porque eles votaram Na emoção Pensando tipo Nossa Prado e o Big Mike Quebraram o terceiro O terceiro Só que aí não vai o Big Mike Vai o ZN Que obviamente não é menos O BBC tão foda Quanto o Big Mike Pra mim os dois são absurdos Só que a plateia Ela tá em sintonia Com alguma pessoa Quando você coloca Outra pessoa Talvez ela não esteja Tanto em sintonia E no meu entendimento Eles estavam muito em sintonia Com o Prado e o Big Mike Quando colocou o ZN ali Que tinha feito um round Mais tranquilo Com o Magrão O pessoal não ficou tão Na bala dele Então por isso Que a dupla street É um problema Porque a plateia Ela é emocionada Ela não vota pro round Será que se tivesse feito Uma votação Prado e o Big Mike Pode ser que o Big Mike Não tivesse ganho Pode ser que sim Às vezes o pessoal falava Tá, vamos votar Por quem foi melhor Aí os caras falavam Tipo o Big Mike Uau Prado Uau E aí no grito De repente da Big Mike Se acontecesse isso Esse terceiro que pediram Teria sido um terceiro Pura emoção Como eu já vi muitas vezes Aconteceram em muitas batalhas Round street O pessoal já começa A gritar terceiro Aí os caras pedem votação E dá 2x0 Fala aí Então é complicado Cara Esse tipo de coisa Eu não tô nem falando Só dessa batalha Tô falando de qualquer Uma no geral E somado a isso Vou dar uma opinião Sobre o terceiro round Claramente o Prado Ganhou o terceiro Mas Junto a isso Que eu falei pra vocês Das pessoas pedindo Terceiro Pensando em Big Mike Prado E não em ZN Prado Podem ver que não Tavam gritando muito Pro ZN O Prado ganhou claramente Mas as imas do ZN Foram muito boas também E não tiveram quase grito Justamente por causa Dessa impressão Que ficou criada No segundo round Onde quem fez uma batalha absurda Foi Prado e Big Mike Então quando veio o ZN O pessoal não tava na bala dele Tava na bala do Prado Vocês entenderam? Então isso é um problema Então dupla street É uma coisa que eu abomino Odeio Odeio dupla street Dupla street Você faz Só quando é dupla sorteada Porque aí você Às vezes pode cair Com um cara que é iniciante E aí Tá ligado Pro cara não te prejudicar Ou algo do tipo Só que mesmo assim Quando é dupla Sorteada Street Ainda assim é uma merda Também mano Porque também acontece Esse efeito Que eu falei pra vocês Aí no segundo round A pessoa pede terceiro E às vezes O cara tem hoje 2x0 Se fude no terceiro Tá ligado? Então eu não gosto De dupla por causa disso Mas falando da batalha Primeiro round Entre Vinicius, ZN e Magrão Calma Antes também vale lembrar Que os quatro rimaram muito Mas vamos lá ZN vs Magrão Foi uma batalha média Não foi muito boa Os dois não usaram o máximo Do que podiam ali Acho que foi muito redundante O assunto né Prado falou um negócio ali O ZN ficou ali também Não saia muito do lugar No fim o ZN foi um pouco melhor Volta no ZN Segundo round Absurdo Absurdo Big Mike e Prado Mas pra mim Claramente o Big Mike ganhou Claramente Assim Com um bom espaço No meu ponto de vista Foi uma batalha boa O Prado mandou muito bem Só que teve umas duas voltas Ali do Prado Que ele foi Mais normalzinho O Big Mike pra mim Foi muito afiado Do começo ao fim Tá ligado? Tava com a presença Muito boa Entregando tudo Muito forte Tá ligado? A rima do Prado Que deu destaque Foi aquela da bica né Deu muito grito Mas a gente não pode Se basear apenas Por uma rima Acho que o Prado Rimou super bem Mas o Big Mike Foi mais constante O round inteiro Portanto eu volto No Big Mike Então pra mim É 2x0 O Big Mike Vinícius ZN Terceiro round No terceiro round Claramente deu Prado Com um bom espaço Assim como eu acho Que o Big Mike Ganhou do Prado Com espaço Eu acho que o Prado Ganhou do ZN Com espaço Só que nem o terceiro Nem o segundo round Foram surra Pra mim não foi surra O terceiro Porque o Vinícius ZN Tava rimando bem É que as pessoas Elas tem impressão De surra Porque não estavam Gritando pro ZN Mas se você Tirar todos os gritos Do Prado Da plateia Todos os gritos Do ZN E escutar a rima Você vai ver Fiquei muito surra Fiquei muito surpresa Não foi o caso Não amassou Ele ganhou Do Vinícius ZN Ganhou com espaço Nítido Mas não foi surra O Vinícius ZN Mandou umas 3 rimas Muito boas ali Que não tiveram Quase grito Tá ligado Então Pra mim deu o Prado Mandou muito bem Pra mim a rima mais foda dele Foi a Com certeza Das 3 que ele mandou Que foram boas Que pra mim teve 3 voltas só Acho que os cara cagou Não sei se eu tô louco Mas ele mandou 3 O Prado Ele mandou a do boot Que serve no pé A da camisa suja Camisa limpa E a do magrão A do magrão E a da camisa limpa Foram rimas muito Muito legais Foi um insight Muito rápido ali Só que a mais foda Foi a primeira Porque Na hora que ele foi falando Eu fui falando Mano Ele não vai conseguir Tipo Completar Porque tava acabando O tempo da frase E ele conseguiu Ele encaixar Ah se a carapuça Serviu O boot vai servir também Tipo Conseguiu colocar essa frase Ali bem no finalzinho E aí deu Explosão foda ali Tipo assim Foi uma rima muito boa Ele respondeu o que o Zen Falou juntando com O que ele tinha dito Pro Big Mike Em tempo certinho Então Pra mim a rima do Prado Mais foda Foi essa do boot Mas a da camisa E a do magrão Também foram boas Mas que nem eu disse Pra mim foi isso Pra mim foi 2x0 Big Mike e Vinicius Zen Mas no terceiro O Prado levou E é isso Mas os 4 rimaram muito bem Estão quebrando muito Novamente Assim como eu disse Nas outras duas batalhas Do Prado e do magrão Acho que o pessoal Está exagerando E não falo isso Pra desmerecer o Prado Do magrão Mas porque eu não gosto Dessa coisa De endeusar De colocar sempre Alguém no pedestal Porque quando você faz isso Além de você Prejudicar Os que estão enfrentando Você está colocando Esse cara Numa posição De muita cobrança E às vezes Ele mesmo Pode se prejudicar Então Vamos avaliar As paradas Do jeito que tem que avaliar O rimou muito Ganhou Mas sem Transformar as pessoas Em entidades Porque quando a gente faz isso A gente mesmo Sem perceber Está prejudicando Essa pessoa Colocá-la às vezes Numa zona de conforto E eu não quero Que isso aconteça Eu quero que o Que o Prado e o magrão Colem na aldeia Mais vezes E ganhem mais umas 10, 15, 20 aldeias Mas não que sejam Colocados como deuses Porque quando isso acontece Você não tem mais volta Vou dar dois exemplos Pra vocês Cesar e Orochi São pessoas que se Imortalizaram No cenário de batalha E não rimam mais Mas se se voltassem A rimar Eles não poderiam falhar Porque se eles Falhassem A cobrança seria Muito alta Pra eles mesmos E pro lance Tipo de Putz Não sou mais bom Como era Então tem muitos pontos Não coloquem Ninguém como Deus Porque é um caminho Sem volta Coloquem como Um ABC muito foda Com muito potencial Que pode se tornar Muito foda Esse é o melhor caminho Mas é isso Prado é muito zica Pagrão também Vinicius ZN Big Mac também Aldeia é muito foda Batara braba E é isso Esse é meu ponto de vista Outros vídeos vão aparecer aí Então dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram BrunaBweb Tamo junto Satisfação E é nóis E é nóis